eu vou contar uma parábola que às vezes a gente já até presenciou algo parecido e quem gostar curta compartilhe repasse para mais pessoas que possam ver esse vídeo e se vire lição de vida um certo dia o rato chegando na fazenda onde ele procurava seu alimento como de costume encontra uma ratoeira ele corre apavorado encontra a galinha lá fora e diz dona galinha, dona galinha tem uma armadilha para me pegar lá dentro a galinha olha para trás balança a cabeça e fala eu não como queijo eu como é milho saiu ignorando o problema dele mais na frente ele encontra um porco fuçando ali tal para ele proclama novamente seu porco seu porco tem uma armadilha na casa do fazendeiro para me pegar o porco olha para trás balança a cabeça ignora e diz eu como é ração e milho eu não como queijo mais uma vez sem sucesso ele anda um pouco encontra a vaca no curral ele proclama novamente dona vaca dona vaca tem uma armadilha para me pegar na casa do fazendeiro fazendeiro uma ratoeira a vaca olha para ele ignora o problema como os outros e responde eu não como queijo eu como é capim e ração e ignorou isso aí o rato sem sucesso não levou alimento para os seus filhotes meio triste se intoca no mato quando é de madrugada como já estavam esperando soltar o barulho da ratoeira desarmando a mulher não esperou a lamparina correu a bufelou com a ratoeira quando chega lá é uma cobra ficou a mulher ela sentindo aquela picada grita marido marido um bicho me mordeu ele corre com a lamparina chegando lá vê o fato que foi uma cobra que mordeu ela ele apavorado tira a ratoeira do local joga fora leva a mulher chegando lá começou a inchar e ela adoeceu pegaram mataram a galinha que ignorou o rato mataram para fazer uma canja ela comeu no outro dia ela não tendo sucesso adoeceu piorou mais um pouco chegaram o pessoal para visitar eles aí disseram o pega o porco para a gente matar para dar comida ao povo foram lá pegaram o porco mataram deram comida ao povo quando foi no outro dia ela piorou morreu aí todo o pessoal queria vir visitar e tudo ele fala o vaqueiro falar no curral e pega aquela vaca e mate para dar comida ao pessoal aí o vaqueiro vai lá matou a vaca deu comida a todo mundo aí moral da história às vezes a gente quer ignorar o problema dos outros sendo que o problema de todo mundo é nosso então vamos repassar vamos fazer com que isso chegue a muitas pessoas que o problema não está nos outros os problemas são nossos às vezes a gente pode resolver o problema de uma pessoa mas ignora porque não é nosso a gente só sente o problema quando é da gente quando está doendo na gente